Ai, que isso, que isso, é algum tipo de humano, mutante, com super habilidades, ai, 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 caramba, sai, me solta, me deixa em paz criatura, eu não te fiz nada, vai, vai, esse gelo dele também fica me prendendo, eu não consigo correr, isso, isso, corre, me solta, sai pra lá, sai, 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 ai, esse humano não quer sair do meu pé, Pronto, tá, toma, ai, tem outro atirando poderes em mim também, ai, sai pra lá, sai, sai, ai, ai, agora, eu não tô vendo, ai, me congelou, que isso, será possível, eu saio de uma enrascada e entro em outra, ai, me deixa em paz, esse bicho também tem poderes de congelamento, ai, sai pra lá, sai pra lá, mas não é possível, ai, 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 Sai, 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 ai, 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 sai, caramba, caramba, corre, 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 sai pra lá, acho que só tem esse aqui agora, tem que dar um jeito de acabar com ele, ele não larga do meu pé, sai do meu pé, chulé, sai pra lá, sai, 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 agora toma, agora sim, Ai, 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 me congelou de novo, ai, me congelou de novo, ele me congelou de novo, eu tô aprendendo ainda a usar os poderes dessa, dessa forma, vai pra lá, ai, 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 me solta, me solta, me solta, ó, ó, Sai, não, esse canhão, eu só acerto na frente, então, eu só posso atirar com esse canhão na frente, vai, toma, 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 Sai, 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 pronto, derrotei, derrotei ele, cara, que criatura difícil, era algum tipo de humano, mas com super habilidades, é, agora eu vou sair fora daqui, Antes que apareçam mais desses, tô vendo algumas criaturinhas pequenas ali na frente, e, tenho que procurar algum lugar e me abrigar, essa forma, eu acho que não é bom eu ficar vagando por aqui, De bobeira não, eu não entendi muito bem o que aconteceu pra eu ficar assim, mas, eu acho que deve ter alguma coisa relacionada a eu ter gastado muita energia naquela outra forma dos canhões, Agora eu tô nessa, nessa forma de tartaruga da metralhadora, mas, em breve devo recuperar minha outra forma, eu poder ir atrás do, do Godzilla de asa, Aquele, Godzilla e Gidrasil, vai pagar por, por tudo que ele fez na minha família, irei levar a justiça até ele, é isso, é isso, vou continuar saindo daqui, É, algum tempo já se passou, eu me sinto com minhas forças mais revigoradas, mas, por enquanto, ainda não, não retornei a minha forma gigante, e nem a forma gigante com canhões, Enquanto isso, eu, eu vim perambulando pra, chegar aqui no território, onde tudo aconteceu, foi, bem ali na frente, que, E, aquela criatura, atacou a minha, e a, a minha família, meu irmão, minha companheira, e, e minha cunhada, e, acabou tirando a vida deles, Agora, voltei aqui pra ver se, se encontro o meu amigo, o, o macaco que me ajudou, a me recuperar, mas, acho que ele não está aqui, Ele, ele, não era, não morava aqui nessas, nessas redondezas, só estava de passagem, como ele mesmo me disse, quando, quando me salvou, Então, eu voltei aqui, só pra, pra ver se encontrava ele, pra, contar as notícias pra ele, e, ver se conseguia, alguma informação, sobre, Sobre aquela criatura, aquele, Godzilla de Asa, Iggdrasil, ele, ele deve estar, em algum lugar por aí, vou continuar, vagando, Mas, acho bem difícil, encontrar meu amigo, então, vou ver se encontro outra criatura, pra, pra, pedir informações, Alguns, tubarões, gípedes ali, mas, não vou, não vou me envolver com eles não, meu amigo não está ali na ilha, A, a, a fogueira está apagada, as tochas estão apagadas, ele não, não era residente daqui mesmo, então, vou continuar, olha, outro tubarão, Mas, eles não vão mexer comigo, vou continuar, andando por aí, em, em busca de informações, pra, pra tentar achar aquele, aquele Godzilla de Asa, Ele deve estar em algum lugar por aí, Olá, 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 senhor, senhor Ceratossauros, não é? É, bom dia, eu queria saber se, você tem, algumas, informações, sobre, sobre uma criatura? Ah, o que que você quer? Eu não, não quero me envolver em nada não, um negócio de informação, não é comigo não. Não, mas é, é coisa rápida, não é caso de se envolver, não, é só, só quero saber se, se você sabe sobre o, o Godzilla de Asa, Ou, conhecido também como Migdrasil, você sabe por onde ele está? Ah, olha, eu não, não quero me envolver em confusão, não, sai fora, sai fora, me deixa em paz. Mas, é que eu, eu perguntei pra algumas criaturinhas, e elas, elas me falaram que, aqui nesse território, Eu tinha uma criatura que, tinha informações sobre, sobre o, o Godzilla de Asa, você não pode mesmo me falar nada? Ah, olha, se você quer informações, vá procurar o Plesiosauro, ele fica no ladrão, ali, logo ali atrás, Mas, eu mesmo não vou, não vou te dizer nada, eu não sei de nada, não quero me envolver em confusões com, com aquela criatura, ele é muito poderoso. Ah, tá ok, mesmo assim, obrigado, é um, um Plesiosauro, não é? Ele tá, em que direção é esse laguinho? Ah, a sua, a sua direita, vira a direita e vá reto, um laguinho próximo às árvores simples. Tá ok, tá ok, obrigado. É, ele, aparentemente essa criatura tem, tem medo do, Godzilla de Asa, e é pra ter, não é? Ele é uma criatura muito poderosa. Olha, o Plesiosauro deve ser aquele ali. Mas o que é que um Plesiosauro faz aqui no meio de uma poça só, aqui no meio de uma montanha? Oi, é, oi seu, seu Plesiosauro. É, algumas criaturinhas me informaram que você poderia ter algumas informações sobre o, 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 o Godzilla de Asa. É, foi eu que, que falei pra ele. Eu disse que, não gostaria de me envolver nisso, mas, você tem assuntos pendentes com o, o Godzilla de Asa. Boa sorte pra vocês. É, então, então é isso. Foi ele que me falou o seu, seu, seu Plesiosauro. Você pode me dizer algo sobre o Godzilla de Asa? Olha, eu, 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 não, nem sempre eu vivia aqui nessa, nessa pequena poça. Eu, morava, livre por aí, não tinha residência fixa. Eu vivia pelo mar, pelos rios, nadando por aí, livre. Mas, um dia, não, não teve motivo, aquele, aquele Godzira de Asa, simplesmente, atacou a mim e alguns amigos que estávamos reunidos. E, no fim das contas, como uma mera brincadeira, ele me trouxe e me jogou aqui. Me prendeu aqui nesse, nesse, nesse lado. Agora, eu estou aqui preso, vivo aqui. A maioria dos peixes que tinha nesse, nessa pequena pocinha, já, já acabaram. Eu, quando eu dou sorte, alguma criatura que mora aqui no, ao redor, traz alguma, alguma, algum pedaço de carne pra mim, alguma coisa. Mas, não tá fácil pra mim, não. Mas, com isso, eu acabei fazendo amizade com várias criaturas. E elas, trazem informação pra mim, sabe? Eu, me tornei, um, um, uma criatura conhecida aqui. Então, o que você quer saber mesmo sobre o Godzilla de Asa? Você quer saber alguma fraqueza dele, alguma coisa? Bem, pra falar a verdade, eu só quero saber onde ele tá mesmo. Saber fraquezas, essas coisas, pra mim, não importa muito. Eu, por mais que pareça simplório, eu sou uma tartaruga bem poderosa. Essa aqui é só uma forma, uma forma simples minha. Mas, eu tenho uma outra forma, muito mais poderosa. Então, eu estou indo levar justiça ao Godzilla de Asa. Porque, assim como ele atacou você e seus amigos, devem ter tido diversas outras criaturas por aí que ele atacou. E, um tempo atrás, ele atacou a mim e a minha família. Tirando, assim, a vida de minha cunhada, meu irmão e a minha companheira. Por isso, eu fiz uma longa jornada em busca de conhecimento e poder. E, agora, eu estou indo atrás dele. Então, eu só quero que você me diga, pra que direção eu devo seguir para encontrá-lo? Uau, uau, quanta determinação! Hum, pois bem. Siga para Noroeste, em direção ao topo da montanha. Ele vive em locais e acaba absorvendo um pouco do poder da natureza. Como você pode ver, as árvores aqui ao redor, quando ele esteve aqui, ele absorveu a vitalidade da natureza. E as árvores ainda não se recuperaram, tá vendo? Ele vai em busca de novas áreas com mais árvores, para que ele possa continuar absorvendo os poderes da natureza. Lá, eu fiquei sabendo que ele está no topo de uma montanhazinha lá, absorvendo os poderes da natureza lá. Então, é bem capaz dele estar lá ainda. Vá, boa sorte, pequena cartaruga. Você, você parece ser uma criatura boa. Espero que você consiga vingar tanto a mim, quanto a sua família, família de diversas outras criaturas por ali. É, vingança não é bem o que eu estou procurando, não. Eu quero mais é a justiça. Eu sou representante de um deus celestial agora. Eu sou um discípulo dele. Então, eu não posso viver com pensamentos só de vingança. Mas, eu vou fazer o possível para fazer justiça por você, sua família e diversas outras criaturas. Obrigado pelas informações, senhor Clesiossauro. Eu vou indo lá. E depois que eu acabar com ele, eu vou tentar dar um jeito nessa sua situação, tá ok? Ah, tá ok. Mas, não se preocupe muito com isso. Tá certo. Vou fazer o possível. Agora, ele disse para eu seguir para a noroeste. Nessa direção que eu vou. Olha, há várias árvores que a sua força vital foram sugadas. Eu tenho que procurar e seguir em direção à pequena floresta que ele disse, onde o Godzilla de Asa deve estar. Lá, finalmente, colocaria um ponto final nessa história. Bem, já escalei essa montanha daqui e, aparentemente, a pequena floresta que o Clesiossauro falou deve ser aquela ali. Eu não estou para aquela outra montanha. Estou indo para lá e espero encontrar o Godzilla de Asa o quanto antes. Também conhecido como Yggdrasil. Agora, é a hora de acertarmos nossas contas. Bem, já estou chegando aqui bem próximo da florestinha onde o Clesiossauro falou. Olha, o que é aquilo? Eu estou vendo alguma coisa tipo uma asa. Eu acho que é ele. Olha, é ele mesmo. Olha, aquela cauda. Certeza que é ele. Ah, finalmente te encontrei. Finalmente te encontrei, Godzilla de Asa. Agora, está na hora de acertarmos nossas contas. Aparentemente, ele está distraído. Ele também não está nem esperando. Eu, dessa forma, não chamo muita atenção. Sou só uma criaturinha insignificante. Para ele, né? Mas ele nem sabe o que o aguarda. Eu vou confrontá-lo agora. E olha. Parece que ele está, sei lá, meditando. Fazendo alguma coisa para absorver o poder da natureza. Mas agora está na hora de você acordar, Godzilla de Asa. Agora está na hora de termos uma conversinha. Ei! Ei! Ô, feioso! Você aí! Está me ouvindo? O quê? Tem ousa me desafiar? E ainda me chamar de feioso? Uma criatura insignificante como você? Apresente-se, pequena tartaruga. Esse é o seu fim. Diga-me quem você é, para que as outras criaturas saibam por aí quem foi Tom de me desafiar. Diga-me quem é você. Ora, você mesmo já disse. Sou uma tartaruga. Mas você não me reconhece nessa forma, não é? É, realmente. Eu estou um pouco diferente. Mas eu quero relembrá-lo. Você lembra-se de uma família de tartarugas que você atacou numa praia um pouco longe daqui? E uma última tartaruga ficou e conversou com você, resistiu um pouco mais. E você a deixou lá para morrer. Pois é, essa tartaruga sou eu. Agora estou nessa outra forma diferente e aconteceu muita coisa. Mas, enfim, vim aqui atrás de você para trazer justiça. Fazer com que você pague pelos seus pecados. Agora está na hora. Assuma os seus erros e se arrependa. Ou você vai sofrer. Sofrer muito. Godzilla de asa. Ah, Godzilla de asa. Esse nome é até engraçado você me chamar assim. Hoje em dia as criaturas me chamam de Lidrazil ou apenas de monstro. Eu, quando tinha uma outra forma, já fui conhecido como Godzilla e como diversos outros nomes. Mas, isso agora não importa. Ah, nessa pequena forma, você acha mesmo que é capaz de fazer algo contra mim? Você já sofreu da minha mão antes, sendo pequeno e fraco. Agora, continua sendo pequeno e fraco. Mas, se você diz, mostre não só com a palavra. Com atos, faça eu me arrepender do que eu fiz. Mas, se você tiver força para isso, me arrependerei e aceitarei o meu destino. Aceitarei que acabe com a minha vida, Paquion. Pague pelos meus erros. Pois bem, em sinal de respeito às coisas boas que você fez no passado, eu vou ir com tudo para cima de você. Não vou me segurar. Se preparem, pois está na hora da minha transformação. Vamos, 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 poderosa joia de Genbu. Me dê a minha forma. Vamos, isso. Prontinho, prontinho. Agora, estou no meu poder máximo. Isso, é tudo que tenho. Vamos resolver isso de uma vez por todas, Godzilla de Asa. Muito bem. Vamos resolver isso, de uma vez por todas. Então, eu não sabia que você possuía tal poder, pequena tartaruga. Se soubesse, eu teria procurado por você, para termos um bom embate. Vamos, vamos com tudo. Venha, pode vir. Esse ventinho é tudo que você tem? Não, não é, não. O que tal meus canhões? Finalmente resolveu lutar, não é? Experimente o poder da natureza. Venha, meus servos. Ataquem ele. Ai, ai. Você pode chamar servo. Você pode chamar quem você quiser chamar. Isso não vai mudar nada. Ai. Toma. Tem que ser esperto. Isso. Pronto. Sim. Para atirar de lado. Para acertar você. E acertar os seus servos. Isso. Pronto. Vai. Vai. Toma. Ai, ai, ai. Vai. Ai, ai. Eu não posso. Anda. Vai, 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 vai. É, agora seus ataques não estão adiantando muita coisa contra mim, não. Toma. Haha. Vamos, vamos. Por que ficou tão calado? Ah. Tome esse ataque, então. Ah. Por que o meu poder da natureza não está afetando você? Cara, o que eu passei para chegar até aqui não foi pouca coisa, não. Não é assim. Um mero poderzinho da natureza agora vai me abalar. Não quer dizer que eu não estou tomando dano, mas eu estou conseguindo se passar bem. Mas você também está muito resistente. Ai, ai, ai. Eita, eita, eita. Ai, ai, ai. Vamos. Eu acho que já... Isso. Já dei conta da maior parte dos seus servos. Árvores. Agora é só acabar com você. Venha. Ah. Ele caiu. Ah. Então foi isso. Ele estava tentando fugir agora. Eu pensei que ele só estava tentando dar a volta. Mas não. Ele estava tentando fugir. E teve seu fim. Pois é, Godzilla de asa. Agora acabou. Você não vai mais atormentar as criaturinhas. E... Também... Ah... Vai ter um pouco de paz agora. Não vai ficar mais sofrendo por aí. Como você disse que... Eita, ele sumiu. Enfim. Agora não... Não há mais nada. Já terminei de cumprir com... Com a justiça que eu queria fazer. E... Viverei por aí agora. Ajudando as criaturas que... Que necessitam. Como... Retornei para a minha... Para a minha forma... De tartaruga gigante. Vou... Tentar ajudar aquele... Aquele plesiosauro... A se libertar daquela... Daquela pequena piscina onde ele vivia. E... Ajudar quem mais precisar. E agora... A minha jornada... Como... Um caçador... Termina aqui. Agora... Apenas... Ajudarei... Aqueles que precisam.